Família não é sangue, família é sintonia. Eu tenho uma sintonia muito grande com o Alexandre. Seu Jorge? Seu Jorge é uma raridade, né? É um verdadeiro artista na excelência da palavra. Ele é um porta-voz da música brasileira, né? Um grande cantor, compositor, instrumentista único. Além de ser um ator diferenciado, né? O Alexandre começou muito novinho. Dezessete anos, já tinha lançado seu primeiro disco. E eu tava começando na noite, tocar na noite. E quando eu comecei a tocar na noite, as músicas dele já eram sucesso. Jorge Mário é chover no molhado, né? É um ser iluminado, sempre generoso com o próximo. Um bom filho, um bom pai, um amigo de verdade, né? Um irmão pra toda a vida. Preciso mencionar a minha admiração ao músico que ele é. O artista que ele é. O eu andando com esse cara, assim, perto dele. Me sinto evoluindo em um monte de coisa. E acho que a música da gente podia... Tinha que se encontrar alguma hora. Tinha que se encontrar. Eu sou do samba, a voz do morro, só eu mesmo se ensino. Quero mostrar ao mundo que tem o valor, eu sou o rei dos terrenos. Eu sou o samba, sou natural ali no Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mas o samba, querendo samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba, vamos cantando, essa lembra dia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, querendo samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Salve o samba, vamos cantando aqui. Essa melodia do samba, querendo samba, quem está pedindo é a voz do povo do Brasil. Eu sou o samba, querendo samba, quem está pedindo é o samba, quem está pedindo é o samba, quem está pedindo é o samba. Hoje você vai ser minha, esse corpo me pretende é o samba, quem está pedindo 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 é o samba. O meu pandeiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco, louco pra te ver mexer e descer até o chão. Abre a roda pra geral, bate na palma da mão, já disseram funk aí, agora é a minha vez. O anço do cuíca, tamborim, repito que eu vou pegar você. Eu sou o samba, tenho certeza que você se amarra. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Jorge! Querida, cheguei! Coisa linda, muito prazer. Hoje você vai ser minha, esse corpo me pretende é o que eu vou pegar você. Coisa linda, muito prazer. Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence é o que eu vou pegar você. Eu cheguei chegando, tô cheio de rima. Na boca do povo, em qualquer esquina. Não faz isso não, neguinha. É um perto todo, meu pandeiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco. Louco pra te ver, mexer, e eu descer até o chão. Abra a roda pra geral, bate na palma, grampão. Já pensaram funk aí? Agora vem a minha vez. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você tem um domingo maravilhoso. E muita solidariedade, né, minha gente? Muita solidariedade, estamos participando disso. Dessa corrente do bem, né, Jorge? Muito coração envolvido. E todos os artistas, músicos brasileiros estão cumprindo o seu papel como cidadão. Isso é maravilhoso, é uma honra pra gente. É uma honra pra gente também poder estar vivendo esse momento junto, assim, de participatividade, né? A gente está participando de uma coisa muito importante. Hoje é domingo, né? Ah, rapaz, hoje é um dia muito bacana, muito importante, que a gente vai levar. Esse é o samba, rapaziada, né? Só se for agora. Ah! Vai, Didi! Que beleza! Mas eu disse domingo, domingo, quero te encontrar e desabafar Todo o meu sofrer, estar ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga que deixou ferida E que até hoje, tô cicatrizou Te amar de novo Que honra, que honra! Faz parte da vida Abro o coração Tudo tem sentido e tem razão Fora seu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você não é bom demais É tudo que eu posso querer Se encontrar e desabafar Todo o meu sofrer, estar ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer, sofrer Esquecer a briga que deixou ferida E que até hoje nos fez sofrer, sofrer E que até hoje, não se cabeçou Se amar de novo Faz parte da vida Abro o meu coração Tudo tem sentido e tem razão E que até hoje, não se cabeçou Amar você não é bom demais Abro o meu coração É tudo que eu posso querer Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer, se tudo você tem melhor, pior é te perder, amor, amor, do meu gol. Oh meu irmão, que alegria, que honra, que honra, que maravilha, você sabe, eu estava lá no começo da minha história, assim, com a música, nem no comecinho, tocando violão, e essa música estourada no rádio, e a gente tocava isso na noite, e eles sempre me escalavam para cantar essa. Que coisa boa, é uma honra, essa música nasceu aqui em Uberlândia, e a gente não esperava, assim, né, tudo que aconteceu em nossas vidas, mandar um beijo para o meu querido Eterno, só para contrariar a SPC, beijo no coração de todos, deve estar assistindo a gente, não é verdade? O Fernando me mandou uma mensagem dizendo que ela está colada aqui e assistindo com a gente. Ah, que maravilha, que maravilha. Um abraço à família SPC. Vamos curtir aquele balanço? Oba, eu gosto. Que maravilha, olha aí. Ih, rapaz. Você já passou por um problema assim? Ah, já. Tá, é uma dificuldade, né? Para lidar com isso, como é que faz? Tem que tomar cuidado. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vive dando isso em mais de mim, enfim, enfim. Aí não, assim, minha maté me tragar, para piorar minha situação, se fosse mulher feia, andava tudo certo. Ela é bonita, mexe com meu coração, se fosse mulher feia, andava tudo certo. Ela é bonita, mexe com meu coração. Não perco, eu perco, não perco, eu perco, não perco, não perco, não perco, eu perco, não perco. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é, eu respondi, eu não tô nem aí, menti, menti. De vez em quando fico admirando, é muito alento, meu caminhão. Se fosse mulher feia, andava tudo certo. Mulher bonita, mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, andava tudo certo. Mulher bonita, mexe com meu coração. Não perco, eu perco, não perco, eu perco, não 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 perco. O meu cunhado já me avisou Que seu demora ele vai me entregar A minha sogra me orientou Que isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gada Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo Porque a bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Porque a bonita sempre mexe, né, Jó? Pô, muito! Não perco, eu perco, não perco, não perco, não perco, não Não, não, não perco, não perco, não perco, não perco, não perco Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é, qual é, qual é? Eu respondi Lanzoninha! Mentir, mentir De vez em quando fico admirando Eu montarei o meu caminho Se fosse mulher feia, dava tudo certo É bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo É bonita mexe com meu coração Becão Não perco, 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 não perco O meu cunhado já me avisou Que o seu devor ele vai me entregar A minha sogra me orientou E se não tá certo é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro a carga é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro a carga é fraca, mas nunca rolou Não, não, não Não pego, eu pego, eu pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, eu pego, eu pego, não Não pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego A cidade já pegou no sono Eu já li de novo as velhas revistas Estou em pleno abandono O Jô já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já está terminando o perfil O empecime que acabou Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito Que está sofrendo tanto quanto o meu Treimosia é um defeito Como lá no teu coração e o meu E pra essa dor o único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na pontaria do seu prédio Estou no celular Vem! Mas o ponteiro novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita, tá desconfiado Pega em ter fome Canta, Brasil Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir Sustentado É melhor eu subir De amar e dormir Do seu lado Mas o ponteiro novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita, tá desconfiado Sustentado Pega em ter fome Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir Sustentado É melhor eu subir De amar e dormir Do seu lado A verdade é que você está do mesmo jeito Que está sofrendo Tanto quanto Pensei É um defeito Como há um coração Eu ir pra essa dor O único remédio Seria um de nós Do outro lugar Eu estou Na portaria do seu prédio Estou no celular Mas o ponteiro novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita, tá desconfiado Quero em ter fome Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir Sustentado É melhor eu subir É melhor eu subir De amar e dormir Do seu lado Alô, tá aí? A cidade já pegou no sol Ai, que beleza, Jorge Linda essa música Altaí Veloso Eu me lembro do sucesso que essa música fez Enorme Que beleza Era o seguinte Botou de posição agora É, cara Vamos Eu estou com saudade de ouvir aquele balanço Inclusive Posso Pedir sua permissão Para dedicar esta linda, nobre canção Por favor Para todas as carolinas Do pedaço Inclusive a minha filha Carol Ô, Carol Beijo pra você Para todas as carolinas Do meu Brasil Só se for agora, meu maestro Por favor Carol Carolina Maravilha de mulher Maravilha de mulher A menina Onde é difícil esquecer Andar bonita E o brilho no olhar Cheio da adolescência Que me faz enlouquecer E o molho Que eu não vou te engannar Maravilha feminina Meu docinho de pavê Inteligente Ela é muito sensual Confesso que estou Apaixonado por você Carolina Isso é muito natural Carolina É preciso de você Carolina Eu não vou suportar De te ver Ô Carolina eu preciso te falar Carolina eu vou amar você Segunda a segunda fico louco pra te ver Quando eu te ligo você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo então melhor deixar pra lá A princípio do domingo o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí amiga eu digo ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina eu decido de você Carolina eu não vou suportar vou te ver Carolina eu decido te falar Carolina eu vou amar você Ô Carolina 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 eu preciso te encontrar Carolina eu me sinto muito só Carolina eu preciso te dizer Carolina eu só quero amar você Carolina eu preciso te encontrar Carolina eu me sinto muito só Carolina eu preciso te dizer Carolina eu quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E o modelo de que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê E inteligente, ela é muito sensual Dessa que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu não sinto de você Eu não vou suportar não te ver Carolina, eu não sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina Menina, menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina Ô Carolina, eu sinto te amar você Ô Carolina eps, ô Carolina Ô Carolina Caró, 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 caró Caró, 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 caró Caró, 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 caró Carô, 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 carô Carô, carô, carô Oh, 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 cabô, cabrô, cabrô Que balanço, que maravilha Falando nisso Falando em balança, né? Um rapaz aqui, Jorge Jorge, que ano surgiu essa canção, Jorge? Carolina Carolina, eu te confio de 99 99? É No Farofa ou já solo? Solo Já solo, né? Com um romance E não vingou Entendi Aí eu prometi para o Robás que eu ia fazer uma música Para ela Aí eu falei brincando assim Eu falei, essa música ainda vai fazer muito sucesso E todas as carolinas vão achar que são para ela E você vai ficar chupando o dedo Mas eu falei brincando Mas chupando Não, eu me senti muito fina Caralho, maravilha, grande, muito fina Beijo grande É verdade, é verdade Vamos embora, Adelio Jamon Só se for agora Vamos lá, maestro Pode tacar, eu vou lá buscar Obrigado, Adelio Jamon Eu não diguei Naquela festa que te encontrei Obrigado, Adelio Você me ouviu, eu pisquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Para os nossos corpos se acenderem E no gozo da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz a murmurar Meu bem, me mate de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo se desfalecer Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou Com seu cheiro bem estar aqui Não posso ligar E eu continuo assim Querendo te amar Malvo, boche Delírio Delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou Com seu cheiro bem estar aqui Então posso ligar E eu continuo assim Querendo te amar Malvo, boche Mas me lembro Lembro o dia que eu cheguei Aquela festa e te comprei Você me olhou e eu pisquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua atividade A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Pastor, a gente se toca Para os meus corpos Se acenderem E no gozo da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz a murmurar Meu bem, me mate de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo se desfalecer Canta, Brasil! Meu bem, me amou Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro bem estar aqui Não posso ligar Que eu vou ser assim Querendo te amar Malvo, boche Delírio Meu bem, me amou Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro bem estar aqui Não posso ligar E eu continuo assim Tá bonito esse pagode Querendo te amar Malvo, boche Canta, Brasil! Canta, Brasil! Vai! Delírio de amor Meu bem, me amou Você provocou em mim Você provocou em mim O seu gosto ficou O seu cheiro bem estar aqui Não posso ligar Que eu continuo assim Querendo te amar Malvo, boche Mas querendo Querendo te amar Malvo, boche Tinha! Salou, Xandir, Pilar! Querendo te amar Malvo, boche Ah, maravilha! Maravilha, maravilha! Que beleza! Chega chegando! Aê, Jorge! É aquele balanço, hein? Nada pessoal, né? Museu particular Quero mandar um alô pro Magari Lorde Alô, Magari! Alô, Pão Mio Rai! Valeu, alô, Leonardo Leonardo Reis Meus parceiros nessa música Ela sabe que eu quero Muito lhe espero Mas agora o assunto é particular Não acabou, amor Só o compromisso Isso não é banal Está com um novo amor Me batalhou por isso Isso é muito pessoal Sabe o que eu quero Pouco tempo Espero que eu seja um medo Sujeito de olhar Seu amor já virou um vício Eu posso até me dar mal Não sei seu amor Não tem compromisso Isso é particular Agora eu vou te dar uma dica Uma dica O mundo é tão lindo Ainda você não tem eu te querendo Acordei pensando nisso Que o bom da vida é viver bem Estar bem, querer bem Deixa eu namorar Me vem, estar bem Querer bem Não é nada mal Me vem, estar bem É particular Me vem, estar bem Querer bem Não é nada mal Me vem, estar bem É particular Ela sabe que eu quero Muito lhe espero Mas agora o assunto é particular Não acabou, amor Só o compromisso Isso não é banal Estar com o meu amor E batalha por isso Isso é muito pessoal Sabe o que eu quero Quanto tempo Eu espero que deseje Me derrego Seu jeito de olhar Seu amor já virou um vício Bota sua técnica na mão Não sei seu amor Não tem compromisso Isso é particular Agora eu vou te dar uma dica Uma dica O Brasil é tão lindo Ainda você mantém Eu te querendo Acordei pensando nisso Que o bom da vida é viver bem Estar bem, querer bem Deixa eu namorar Me vem, estar bem Me vem, estar bem Não é nada mal Me vem, estar bem É particular Me vem, estar bem Ele vem Não é nada mal Me vem, estar bem É particular Me vem, estar bem Me vem, não é nada mal Me vem, estar bem É particular Me vem, estar bem Ele vem Não é nada mal Me vem, estar bem É particular Correguera, Pedrinho! Correguera, Pedrinho! Que maravilha! Vamos falar de amor? Ou se for agora? Muita gente me pede essa canção Digo pra todos, os apaixonados da tarde de noite É na escola da vida que a gente aprende a amar Coração bate forte, sem você já não dá pra ficar Me ensino tantas coisas que eu já não posso ocultar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Foram tantos momentos a doi de amor e de paz Vote logo e me tire desta solidão Já não é mais o mesmo o meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Canta forte, Brasil! Primeiro amor Não apoie o meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Que eu pedi para Deus Que eu pedi para Deus Amor Obrigado por tudo que você me deu É na escola da vida que a gente aprende a amar Coração bate forte, sem você já não dá pra ficar Nem se muda Nem se muda das coisas que eu já não posso ocultar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Foram tantos momentos a doi de amor e de paz Vote logo e me tire desta solidão Já não é mais o mesmo o meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Canta, Brasil! Primeiro amor Que coisa linda Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor Obrigado por tudo que você me deu Obrigado por tudo que você me deu Vem! Vem! Bravo, Alexandre! Que delícia! Bravo, bravo, bravo! Que maravilha! Gosto dessa música! Gosto muito! Aquele samba dolente, né? Eu vou aproveitar o clima romântico para fazer essa próxima E dedicar essa próxima ao Hildo Que é o compositor dessa canção Que maravilha! Fabulosa! Hildo, um beijo para você, meu amigo Muita saudade de tu Ah, maestro Maestro Vamos nessa! Brita, Brasília Não sou disposto A esquecer seu rosto De ver E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta Está de mim É Jogue suas mãos Para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapi Jogue suas mãos Para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você gostaria Que eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva Ou na fazenda Ou aqui no rancho Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta De mim Só de suas mãos Só de suas mãos Para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva Na fazenda Ou numa casinha de sapi Tchau, tchau, tchau Uma casinha de saber Como correria Que beleza Essa próxima canção tivemos o privilégio De fazê-la juntas Gravamos juntos naquele lindo projeto Dirigido pela Paula Lavine Não é verdade? Vamos nessa, vamos de Jorge Benjó? Sim senhor Grande Jorge Mais um Jorge espetacular Brasileiro É fantástico essa obra do Jorge Não tem como não funcionar Nessa tarde de domingo Brasil Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sustinho de lutar Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio, amor Eu estive por aqui Desconfiar sem jeito e quase calado Como fui bem recebido E desejado por você Não dá como eu Poderia esquecer, amor Se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Ai, ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Guitarra! Pois está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiar sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido E desejado por você Nunca como eu Poderia esquecer, amor Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Ai, ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Não sei não Assim você acaba me conquistando Assim eu acabo me entregando Não, 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 não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Eu quero ir pro Bruxelles 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 Só se for agora, maestro, dedicar essa canção também para todos os apaixonados. Nessa tarde de sempre. É isso aí. Vamos nessa. Vamos lá, Brasil! Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio Quem me ficou Esse céu de estrelas Que ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagar da mentira Fazer diferente A gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira esse golpe Que me arrasou Sempre existe espaço Sempre existe espaço A novo amor A felicidade é superior A felicidade é superior Tira dos meus sonhos Tira ela de mim Tira o desejo Tira o desejo Beija minha boca Beija minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca Tira ela de mim, tira ela de mim Amor Que maravilha Eu só falo maravilha porque é tudo maravilha, cara Uma uva, Moscatel, sem caroço, pra comer com casca e tudo Água filtrada Água filtradíssima Eu vou contar uma história aqui Mas antes de contar essa história, quero deixar um alô Três parceiros Um é o Rogê, que está lá em Los Angeles O outro é o Pretinho da Serrinha Meu irmão, meu querido, e Gabriel Moura Olha quanto tempo faz Que a gente se conheça, irmão Tanta coisa que ficou pra trás Muita luta e superação Tudo que você quiser Sentei comigo, meu irmão, tudo que você quiser, tá? Quero mandar um abraço também pra Gabriel Moura Outro parceiro na compositor dessa música Grande Gabriel Alô, Rogê, craque, hein? Rogê, craque de mutebol Craque de bola, né? Craque de música e craque de bola É, já dizia aquela canção do Benito de Paula, né? Seria muito bom Seria muito legal Nem tudo pode ser perfeito Nem tudo pode ser bacana Quero ver o cara sentado na praça Assoviar e chupar cana Alô, Benito! Benito tem aquela cera Seria muito bom Seria muito legal Se o cantor ou o compositor Pudesse ser ator Jogador de futebol Pudesse ser tudo, né? Grande, Benito Seria lindo, né? Seria maravilhoso Meu futebol, por exemplo O meu é horroroso A música a gente luta A gente vai Please, maestro Senta esse som, rapaziada Vamos balançar Oi Você que tá em casa Vai, segura Ih! Olha ela aí Louquíssima, louquíssima A doida passou A doida passou Bem quis meu amor Bem quis meu amor Ela se querentou Tá chegando doida pra perto de mim Eu fui me sentindo cara Montei a minha cara Pensando no fim Ela toda venenosa Tipo estilo rosa Pra me seduzir Eu banquei a noite inteira Nada saideira E nada de ponte Ela no absoluto Misturando ice E visque red Eu vivi um pesadelo Entrei em desespero E fiquei a bambu A galera da balada Tava antenada No seu proceder Eu não quis saber de nada Banquei essa parada Não sou de perder Perdi Foi clareia no dia E eu na agonia A banca quebrou Ela saiu de fininho E o menino com carinho E foi pegar o metrô A doida passou A doida passou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida passou A doida passou Nem quis meu amor Nem quis meu amor Ela se querendo Toda custigando Tá pra perto de mim Eu fui me sentindo cara Botei a minha cara Pensando no fim Ela toda venenosa De vestido rosa Pra me seduzir Eu boquei a noite inteira Nada saideira E nada de parte E ela no absorvente Misturando ice E o bicho é de pool Eu vivi um pesadelo Entrei em desespero Fiquei a bambu A galera tava lata Tava antenada No seu proceder Eu não quis saber de nada Boquei essa parada Não sou de perder Perdi Foi clareia no dia E uma agulha A banca quebrou Ela não saiu de fim E o bicho é de vontade E foi pegar o mesmo A doida passou A doida passou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida passou A doida passou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida passou A doida passou Nem quis meu amor Nem quis meu amor A doida passou A doida passou A doida passou Quem quis meu amor A doida passou A doida passou Vamos cantar Lembrando alguns sucessos do Só Pra Contrariar Essa turma Vamos embora A doida passou A doida passou A doida passou A doida passou É pra valer O corpo treme Toda a voz nem quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa diz o erro Não dá pra esperar Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhou pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhou pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Tão falando pra eu tomar cuidado Que eu posso sofrer Eu não ligo Eu não ligo Eu te quero Eu assumo Eu pago pra ver No amor Tanta coisa acontece Só quem está dentro É quem pode entender Dessa vez eu não vou me fechar Eu não vou me esconder Teu passado não tem importância Não quero saber O que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor Me leva pra mim Me leva pra onde você for Eu quero ser feliz Tá pegando o voo Tá pegando o voo Nosso amor Me leva pra onde você for Tão falando Tão falando pra eu tomar cuidado Que eu posso sofrer E essa canção E essa canção gosto muito, Jorge Essa eu É seu Jorge Gabriel Moura E um outro parceiro Que tocou com você Grande Trindade Grande Trindade Baterista tocou contigo Meu irmão 22 anos tocando junto Abraço Abraço, Trindade Grande músico, grande pessoa Grande músico, grande pessoa Acabou de ser papai Ih, que beleza Parabéns aí pelo rebento Beijo pro Tom A Ritinha Vamos nessa Adriano I'm still taking you But I don't want I don't want I don't want more I don't want more I don't want to leave Anymore I don't want you Vou passar a noite em claro Sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei se fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo Sem com medo Sem com medo Tira um depois agora Quem não quer sou eu Pois é É Quem não quer sou eu Vai a noite vem de eu aqui pensando Eu vou secar atrás do outro Fumo sem parar Pra janela eu vejo trânsito Onde chegou No meu peito o coração parece cozinhar Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Não entendeu Eu quis ir fundo Você com medo Tira um depois agora Quem não quer sou eu Pois é É Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Vai a noite vem de eu aqui pensando Vou secar atrás do outro Fumo sem parar Na janela eu vejo trânsito Não gesto não No meu peito o coração parece cozinhar Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Não entendeu Eu quis ir fundo Eu quis ir fundo E você com medo É Tira um depois agora Quem não quer sou eu Pois é É Quem não quer sou eu Alguém não quer sou eu Pois é Pois é Alguém não quer sou eu Alguém não quer sou eu Pois é Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu É isso Brasil É isso mundo Para onde a gente vai agora Alexandre Conta para a galera Onde você vai levar a gente Acho que agora é hora do café Vamos tomar um café? Só se for agora Que maneiro Preparamos aí um café para o meu irmão Aquele café mineiro Ele tira onda nas coisas de Minas Gente, vou te contar uma coisa para você Nessa coisa de Minas Gerais Sabe tudo Mas falando em Minas Gerais Você é um carioca da gema Do bairro de? Eu nasci em São Cristóvão São Cristóvão Mas eu cresci na Baixada Fluminense Primeiramente Eu estive na primeira escola E tal Depois eu fui para o bairro do Gogó da Ema Que é um pouquinho mais afastado Mais para dentro Da Baixada Um lugar que eu tenho muito carinho Quero deixar um grande beijo para todo mundo do Gogó E de Biaforros também Mas morei em muitos lugares no Rio de Janeiro Morei no Meia Morei em Pedra de Guaratiba Cinco Maria, Lua Cinco Marias Morei em Santa Tereza Morei no Flamengo Morei na Gávea Morei em muitos lugares Morei na Tijuca Morei na Ueste Universidade do Estado do Rio de Janeiro Morei lá também Lá que rolou o teatro Lá que rolou o teatro Comecei lá a minha história Lá no teatro O Antônio Pedro O Anseão Vasconcelos O Ricardo Petralha O André Dantas O Lafayette Galvão Iram Morso Gabriel Moura e Paulo Moura Caíque Boticário Essas eram as pessoas que me receberam lá no teatro Eu passei cinco anos com eles Aprendendo tudo, de tudo um pouco Música, muita coisa de teatro, semografia, luz E tive a oportunidade de ingressar no cinema ali Primeiro ano eu tive E um ano depois Apareceu um finlandês chamado Mika Karolsmack Certo Me convidou para fazer uns filmes dele E eram todos os filmes Eu fiz tudo figuração Três filmes dele E foi a minha primeira intimidade com o cinema E depois de alguns anos Eu transar o Cidade de Deus Trabalhar o Cidade de Deus Ser aquilo a coisa maravilhosa que aconteceu com a gente Que coisa, que filme, né, cara? Vamos tocar aquela canção belíssima De um dos, como disse Vou sampliar o meu compadre Marcelo D2 Dos maiores arquitetos da música popular brasileira Com certeza Esse com certeza, né? Espinha dorsal de tudo que a gente tem aqui de bom Então nós vamos cantar aqui Uma música do mestre Pixinguinha Marioso Faça por agora Por favor E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão Te seguindo Mas mesmo você Pode ir de mim Meu coração E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão despeguindo Mas mesmo assim Vem sentir o calor Vem sentir o calor Do seu labirinto A procura dos teus Vem matar dessa paixão Que me devolverá o coração Só assim então Seja infeliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Ah, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso, tem muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus Ah, procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Meu coração Meu coração Que chinguinha, você era maravilhoso Que coisa, que obra, né? Maravilhoso Prima Desses grandes talentos da música brasileira A nossa música brasileira é um caso à parte, né, Jorge? São essas canções que trazem uma paz, um acalanto pro peito, pro coração São músicas perfeitas pra dia, como esse Desde o sol, sol em quase todo o país E você, junto com a gente Vendo esse momento com a gente Por favor Aqui a gente separou Aqui a gente separou pelos momentos dos clássicos, né? São coisas que a gente gosta de tocar, como o Alexandre falou Essa É uma das delas, né? Inclusive vamos falar de um outro aí Outro Outro Master 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 Se tocar, o pessoal reconhece É só tocar que reconhece Só se falou É só tocar É tão simples Um, dois, três, quatro Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro vive Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos o ira achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Condição Olha aí Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Uh, dois, três, quatro É engraçado Às vezes a gente fica pensando Que está amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me deu motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me deu motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer Estou indo embora Pode crer você pôs tudo a perder Não podia me fazer Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me deu motivo Pode que eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encantar alguém que sai vai me dar Me dá motivo Me dá motivo Estou indo embora 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 que escreveu essa música, que tiver alegria de gravar. Eu estou falando de Lecy Brandão. Um beijo, Lecy. Nós amamos muito. Num serviço de alto-falante Um povo do Paulo Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fossem mongueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez com esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é a raiz, é a madeira Mas é morro do Paulo Bandeira De uma Vila Isabel verdadeira De que o Zé do Caroço trabalha De que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço na feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com suas novelas É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ter o bem na favela Está nascendo um novo líder No morro do Paulo Bandeira Está nascendo um novo líder No morro do Paulo Bandeira No morro do Paulo Bandeira O morro do Paulo Bandeira O drama entre sucesso e errada Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fã Negodrama, cabelo crespo e a pele escura Na ferida, a chaga, a procura da cura Negodrama tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela longe, meio ofuscada Se o drama do preço e da cobrança Do amor, no ódio e na insana vingança Negodrama, sei quem trama e quem tá comigo E o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido O drama da cadeia e favela Túmulos, sangue, cirélico, ouro e vendas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevivem minhas ordens e covadias Periferias, vielas e cortiços Vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão, veja você quem mata Recebe o mérito a farda que pratica o mal Vira o pobre, o preso, o morto ainda Já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábulas, lembra os homens Não foi sempre dito que preto não tem vez Então olha o castelo, irmão Foi você quem fez, ô, cuzão Eu sou irmão dos meus trutas de batalha Eu era a carne, agora sou a porra da própria navalha Tintinho, um brinde pra mim Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias Dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela Porque são poucos Quem entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Eu olho pra trás e vejo a estrada Que eu trilhei o maior cota Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Nego drama de estilo pra ser, se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Eu sempre vou provar que eu sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde, eu sei Ele não é neutro, ele vigia os ricos, mas ele ama os que vem do gueto Eu visto o preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória, ora Nessa estrada eu vejo dólar, zelos e vários quilates E falo pro mano Mano, não morra, mas também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo e um elogio Pra quem vem vir na guerra, a paz nunca existiu Num clima quente a minha gente soa frio Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Pego trânsito Racionais MCs Deixa eu pegar um suquinho desse aí Opa, na hora Espera aí, cara Estou vendo ele Esse aqui é de laranja Oranja O de caixa é bom, mas os primeiros na hora é outra coisa, né meu velho Com certeza O que você vai fazer? O que você vai fazer? A francê vai dizer Juiz d'orange pressé Cê é o juiz d'orange pressé Cê é curado, como isso Cê é super natural Eu vou fazer um grande abraço, um grande abraço a todos sobre a França. É um grande prazer. Eu sei que as pessoas que ficam com nós na transmissão, bom, é um grande prazer. Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço a Mathew Chedi, a todos da favela Chiquet, e tudo isso, Pierre Rechêne, Maran, todo mundo. Vansan Kasseli. Entenderam? Bons tempos de França, né? Eu adoro aquele lugar. Eu quero mandar um bloco pra mim pros meus amigos portugueses, todos, o Carlos Pinheiro, que eu com certeza estão assistindo, todo mundo, aí o Elton. Grande Elton, nosso irmão Elton goleiro. Grande músico também. Também. Toca tudo. Alô, Luizão. Alô, Arodinho, meu atacante Arodinho. Arodinho é meu atacante. Arodinho, é. E nosso compadre Neymar também, que tá no ar. Neymar Júnior na área. Seu pai, Neymar Pai e toda a família estão curtindo a gente nesse momento. Mais uma vez, um beijo no coração. Obrigado, Neymar Zão. Na família Silva Santos. Dani Alves. Outro grande irmão que deve estar no ar também, junto com a gente. Marcelo Tuelvo. Maravilha. Marcelo Tuelvo também. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Tamo junto sempre. Wakanda Forever. Vamos cantar aquele popuí. Vamos nessa. Preparamos um popuí. Não é vocês. De coisa que a gente também tá incluso. Que a gente gosta. E já vou começar a fazer uma reclamação. Em nome de Almir Neto. Ok. Os habitantes, os habitantes da terra estão abusando. Nosso supremo divino sobrecarregando. Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo. E só se lembram de Deus. Os habitantes da terra estão abusando. Nosso supremo divino sobrecarregando. Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo. E só se lembram de Deus que estão aqui. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe crie. Deus lhe abençoe. Deus é nosso pai. É nosso guia. Tudo que se faz na terra. Se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Tudo que se faz. Tudo que se faz na terra. Se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Os habitantes, os habitantes da terra estão abusando. Não dá pra ficar sentado, né? Ao nosso supremo divino sobrecarregando. Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo. E só se lembram de Deus quando estão aqui. Fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe crie. Deus lhe abençoe. Deus é nosso pai. É nosso guia. Tudo que se faz na terra. Se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Tudo que se faz. Tudo que se faz na terra. Se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Deus já deve estar de saco cheio. Deus já deve estar de saco cheio. Tem Zeca. Tem Zeca. Sempre na área. Já século lhe abraça meu irmão Zeca Pagodinho. Do dia de mim. Do dia. Do dia. Eu não sou merecedor. Desse amor. Se eu choro. Será que você não notou? É a você que eu adoro. Carrego-se meu sentimento sem ressentimento. Do dia de mim. Do dia. Do dia. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Desse amor. É a cana. Quando é boa. Se conhece pelo amor. Assobio entre os dentes. Uma quantida doer. Entro de cacos e cavaco. Sou meu. Tudo nos casos. Vem curtido. Pelos cheiros dos chuvanos. Judia de mim, judia, eu não sou merecedor Desse amor, se eu choro, será que você não notou? É a você que eu adoro, carrego esse meu sentimento sem ressentimento Judia de mim, judia, eu não sou merecedor Desse amor, eu não sou merecedor Desse amor, eu não sou merecedor Desse amor E não para por aí não Ficou mais sério ainda, né? Agora o sarrafo subiu O sarrafo subiu porque nós estamos falando da primazia Da base, do fundamento, da plataforma É isso Do começo de tudo, do chão, do barco Nós estamos falando do quintal Nós estamos falando de fundo do quintal A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tampões No seu ecoar Nós estamos falando do quintal Seu canto se fazemos ver Podemos só vir outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce na alma, sem pele, sem humor Com simplicidade, não sendo um lugar Fazendo da nossa alegria Seu aventar natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que me eu falar A criticar Querendo eslovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que me eu falar A criticar Querendo eslovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que me eu falar A criticar Querendo eslovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que me eu falar A criticar Querendo eslovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba Samba A gente não perde o prazer De cantar Jamais E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantãs A batucada Vai! Batuca, batuca Batuca, batuca Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza A batucada da rapaziada Alô, meu povo Alô, Brasil A batucada é por aí Um, dois, três Pediu para parar Chegamos aqui no outro ambiente Outra comarca Obrigado, Didi Davidson nos violões sete cordas, seis cordas guitarra cadu e Michel na percussão olha só, o Irmãos como é que nasce essa história? conta um pouquinho para os caras acho que o Irmãos já existe há muitos anos a gente se conhece já há mais de duas décadas e eu sempre admirando e acompanhando o seu trabalho Jorge é é o artista na excelência da palavra é um grande compositor intérprete, musicista e ainda de quebra é um ator impressionante a gente podia fazer qualquer coisa junto a qualquer hora, no cinema ia ser muito maneiro vamos inventar um negócio para a gente fazer, bolar assim para a galera, eu ia adorar da mesma forma tinha esse cara também desse tema competente um artista fantástico, sensível uma voz brilhante de muita história aliás, quando eu começo a dar meus primeiros passos no violão assim, ele já tinha sucesso já estava estourado eu tocava na noite as músicas do Alexandre então, para mim, está sendo uma glória poder estar aqui fazendo essa música com ele dividindo esse espaço e cantando as minhas músicas a gente tem tanta coisa bacana da gente, assim, que a gente vai tocar junto ainda, para vocês ainda tem muita, muita música não é, Alexandre? com certeza e, pô, está sendo uma delícia já estou assim cara, daqui a pouco vai acabar dá saudade dá saudade não quero que passe nunca essa hora a live é muito interessante, não é, Jorge? porque a gente tem a possibilidade de fazer o nosso som ajudar pessoas e espalhar isso pelo mundo afora o mundo todo o Brasil todo assistindo outros países assistindo agradeceram, inclusive o nosso horário poxa, duas horas da tarde vai ser ótimo para assistir aqui na Europa enfim está muito legal tem esse lugar também e você é um artista internacional tem um público gigante lá fora você também e o povo está ligado na gente lá a gente estava aqui passei a semana aqui na casa dele a comoção que a gente sabe que existe sobre o Alexandre no mundo a gente está vendo o material dele foi um festival, né um festival bonito no Xirica ah sim um festival de Vinha del Mar então abraço para os latinos irmãos latinos graças por seu carinho aqui estamos eu seu Jorge um artista espetacular um prazer enorme e graças por todo um grande saludo um grande saludo a todo mundo do Chile a todos a todos latino-américa todas as pessoas encantaram de estar aqui fazendo a transmissão para vocês tudo a pessoa de Cuba muitas graças a todos estão aqui acompanhando nosso trabalho é isso aí acho que já estão prontos lá já estão prontos podemos? está podendo gente a gente pode chegar tem a ver? é? são as forças rapaz então mostra para o povo agora a gente vai para um outro ambiente outro lugar alô Brasil agora é sério alô meu povão agora é sério alô povão agora é sério esse é um abraço do nego nego irmão do neguinho da beija-flor que foi intérprete de samba enredo da União da Tijuca antes anos e anos e ele tinha esse bordão alô povão agora é sério é isso aí canta canta morel ai que maravilha só se for agora maestro só se for agora estamos na fita estamos na tinta aconteceu virou manchete é isso aí estamos nessa jorge oi esse foi o imenso sucesso do sol pra contrari esse é o primeiro gravado em 92 lançado no ano de 93 de um compositor de um verão chamado José Fernando José Fernando grande abraço grande domingo pra vocês como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser é uma saudade imensa que baixa o meu coração é a dor mais funda que a pessoa pode ter é um vírus que se pega come fantasias simples toque de olhar me sinto tão carente por sequência dessa dor que não tem dia e nem tem hora pra acabar aí eu me afogo num copo de cerveja que nela esteja a minha solução então eu chego em casa todo dia é embriagado vou enfrentar o quarto e domingo a solidão é, canta Brasil eu não posso enfrentar essa dor tomou conta do meu ser dia a dia, pouco a pouco já estou ficando louco só por causa de você como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser é uma saudade imensa que baixa o meu coração que é a dor mais funda que a pessoa pode ter é um vírus que se pega com mil fantasias no simples toque de olhar me sinto tão carente com sequência desta dor que não tem dia e nem tem hora pra acabar aí eu me afogo num copo de cerveja e nela esteja a minha solução e nela esteja a minha solução então eu chego em casa todo dia embriagado vou enfrentar o quarto e ouvir o meu povo canta Brasil eu não posso enfrentar essa dor tomou conta do meu ser dia a dia, pouco a pouco já estou ficando louco só por causa de você só por causa que se chama amor 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 só por causa de você só por causa de você dia a dia, pouco a pouco já estou ficando louco só por causa de você só por causa só por causa de você só por causa de você eu vou tocar uma música e queria dedicar ela pra todas as pessoas que estão agora aqui ao vivo assistindo a gente ao vivo legal mas gostaria de dedicar em especial a uma pessoa que é a mãe da minha filha Fernanda Mesquita mãe da minha filha Maria Aimee essa música eu fiz em 96, 96, 97 e está no primeiro disco Farofa Carioca pretinha faz tudo pelo nosso amor faz tudo pelo bem do nosso bem meu bem a saudade a saudade que está arrasando o meu coração é e não duvide que em dia eu te darei o céu o meu amor junto com o anel pra gente se casar é é é é se você quiser se não quiser tudo bem meu bem mas tente com ninguém morando em São Gonçalo você sabe como é hoje hoje a tarde a boca te engarrafou e eu fiquei a pé tentei ligar pra você orelhão da minha rua estava escangalhado o meu cartão tava zerado pra você crer se quiser yeah pretinha uh faz tudo pelo nosso amor tudo pelo bem do nosso bem meu bem neném ai ai a saudade minha do amor que anda arrasando com meu coração e não duvide que em dia eu te darei o céu o meu amor junto com o anel pra gente se casar yeah no cartório ou na igreja se você quiser se não quiser tudo bem meu bem mas tente compreender morando em São Gonçalo você sabe como é hoje a tarde a pontinha engarrafou e eu fiquei a pé fiquei a pé tentei ligar pra você orelhão da minha rua estava escangalhado o meu cartão tava zerado mas você crer se quiser mas tente compreender tente compreender tente compreender morando em São Gonçalo você sabe como é hoje a tarde a pontinha engarrafou e eu fiquei a pé tentei ligar pra você orelhão da minha rua estava escangalhado o meu cartão tava zerado mas você crer se quiser mas você crer se quiser pra você crer se quiser pra você crer se quiser pra você crer se quiser que beleza você pode dançar dança dança e ela tá liberado liberou geral hein vai você virou razão virou paixão virou pazinho e fosse tudo tudo da ilusão me convidando pra viver viver a sua vida junto com a minha vida numa estrada colorida muito amor pra fazer eu fui me envolvendo me entregando sem sentir as bocas fui acreditando nas comércios que houve o seu amor era bevente fonte pura cristalina explodia adrenalina coisa igual e nunca vi era noite era dia era tudo maravilha a gente lua cheia a noite clara na garagem da sala sempre ou sua fala me pedindo pra fazer amor sem preconceito sem labirador direito solução no meu peito delirando de emoção agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer que meu amor pra você foi uma simples gordizão canta Brasil me diz o que é que eu faço diz tentei briguei foi tudo inútil é bobagem é bobagem insistir o meu coração que é você que me diz me diz me diz me diz o que é que eu faço tentei te esquecer briguei com o coração foi tudo inútil é bobagem é bobagem sentir o meu coração que é você que me diz agora você virou razão virou paixão virou prazer me trouxe toda a ilusão me convirtando pra viver viver a sua vida junto com a minha vida numa estrada colorida muito amor pra fazer eu fui me envolvendo me entregando sem sentir aos poucos fui acreditando nas promessas que houve que o seu amor era perfeito fonte pura cristalina explodia adrenalina pois igual nunca vi era noite era dia era tudo maravilhagem seguia tudo ao teu amor e do prazer lua cheia noite clara na garagem ou na sala ouço sua fala me pedindo pra fazer amor sem ver você sem nada do direito solução no meu peito me levando de emoção agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer que meu amor pra você foi uma simples condição me diz o que é que eu faço diz aí com essa solidão tentei me esquecer briguei com o coração foi um dos meus não vai me insistir o meu coração quer você aqui me diz me diz me diz me diz o que é que eu faço com essa solidão tentei me esquecer briguei com o coração briguei com o coração briguei com o coração muito de noite é bombarde é bombarde insistir no meu coração quer você aqui quando a luz se virou asas virou baixo virou o Brasil com o seu mundo e os homens aproveitando pra ver viver a sua vida junto com a minha vida numa estrada colorida muito amor pra fazer eu fui em fogo vento me entregando se sentia todo fui acredito nas promessas que nosso amor era perfeito fonte pura cristalina quer você aqui a gente há de escapar prega nas mãos de Deus a gente há de passar felicidade é viver na sua companhia felicidade é estar contigo todo dia felicidade é sentir o cheiro dessa flor felicidade é saber que eu tenho seu amor felicidade é viver na sua companhia felicidade é estar contigo todo dia felicidade é sentir o cheiro dessa flor felicidade é saber que eu tenho seu amor felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver felicidade é acordar do seu lado tomar um café reforçado depois sair pra correr com você felicidade felicidade é poder jogar é saber que eu tenho é saber que eu tenho é saber que eu tenho felicidade 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 é estar contigo que eu tenho felicidade que eu tenho que eu tenho felicidade do seu lado estamos vencendo nós estamos vencendo como vencer nós estamos vencendo esperança Felicidade, Brasil! Esse samba não pode parar, hein? Nunca. Hã? Nunca. Opa! Essa é da terra, joia. Essa daqui. Essa nasceu aqui. Alô, minha Uberlândia amada. Eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho, bloco pra quebrar, leva a minha vida, bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. Eu não tenho culpa de comer quietinho, pois no meu cantinho, bota pra quebrar, leva a minha vida, bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. E quer saber o que tem pra lidar, e vai fazer, você delirar, tem sabor de queijo com docinho, ó meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, uai, é bom demais, não tem como duvidar, emprego vai, emprego vai, emprego faz, quem prova se amar, é tão maneiro, uai, é bom demais, não tem como duvidar, ó meu tempero, uai, emprego vai, 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 empre E sai pra lá se manca, vê se me esquece Eu não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, quer logo pé Isso me abogace Sai pra lá bicão, sai pra lá mané Vê se desaparece É toda hora o meu compadre que é bocado aí É qualquer emprestado sim pra me pedir Se tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim Chego no pagode, quer entrar comigo Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo De perder minha carona, vou não me mandar Na minha aba, na minha aba Na minha aba, sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo mais você Não aturo mais você Sem essa de não poder me ver Não aturo mais você Não aturo mais você Sai da minha aba, sai pra lá Escola da minha banca Yes Que beleza Que beleza Ai, eu adoro Joyce, tu tá sabendo da vizinha nova Que chegou aí no Peraço? Rapaz, que costela, hein Que costelaça É o seguinte, eu já saquei que ela tem dois cachorrinhos assim, meio fofinhos assim Fiquinha Que é esse cachorro de... Ela tá ligado, né? Porra, moleque Vizinha nova, todo mundo tá ligado Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado Será que tem em geral que saber? Tem gente casando dinheiro, fazendo bolão Será que tem em geral que fazer? Tem fila indiana na porta do seu coração Eu sou mais um Meu plano tá montado Ele já foi muito testado Nunca me deixou na mão Você vai ver, geral vai bolar Se a gente passar de mandar e depois se beijar Você vai ver, geral vai querer Saber o feitiço que eu fiz pra ficar com você Vizinha Eu não sei o seu nome Vizinha Você também sabe o meu Vizinha Se o seu foi Julieta Vizinha Eu só pode se roger Me candidatou Se candidatou É tudo contigo, tudo contigo, meu irmão Tá ligado Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado Será que tem em geral que saber? Tem gente casando dinheiro, fazendo bolão Será que tem em geral que saber? Todo mundo quer saber Tem fila indiana na porta do seu coração Eu sou mais um Meu plano tá montado Ele já foi muito testado Nunca me deixou na mão Você vai ver, geral vai bolar Se a gente passar de mandar e depois se beijar Você vai ver, geral vai querer Saber o feitiço que eu fiz pra ficar com você Vizinha Eu não sei o seu nome Vizinha Você também sabe o meu Legal, legal, legal Vizinha E aí? Se eu for Julieta Vizinha Eu não sei o seu nome Vizinha 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 Você também não sabe o meu Não, não Vizinha Se o seu for Julieta Vizinha O meu pode ser O meu pode ser Romeu Vizinha 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 Esse é o momento de maior desafio na minha vida. Mas eu vou encarar esse desafio com muita alegria. Vamos fazer uma homenagem a um poeta específico, especial, um cara que fez a cabeça de muita, muita, muita gente. E suas músicas são temporais, elas continuam e vão continuar, porque tudo o que ele dizia faz parte desse tempo de hoje. É muito bonito. Eu gostaria de cantar dentro do gênero do cara. Tem compositores e artistas que suas músicas são eternas. Inclusive os dizeres. O que diz. Exatamente. Suas palavras. Vamos nessa. Só se for agora. Todo mundo conhece. Eu não uso os dias quando acordo Eu não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir E lembro e esqueço como foi o dia sempre em frente. Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue e amargo Eu tão sério e tão sério. E selvagem E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão sensa A tempestade que chega da mão Dos teus olhos Nas tonhos Pinta-me e abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens É isso aí, curtindo a nossa live Opa Bruno aqui, nosso vizinho Está assistindo a nossa live Um abraço para o Bruno, para a Mariana e toda a família Valeu, Bruno Saúde, irmão Está por aí Está aqui do lado Saúde, família Vamos nessa Jorge, a gente Quando se transforma em um compositor Seja qual for o estilo Quando a gente está apaixonado A gente é inevitável não fazer uma homenagem Nossa Senhora Ao grande amor de nossas vidas Sim, senhor Deve fazer, por favor Eu descobri quem você é Posso estar equivocado Mas não vou ficar calado Me desculpe, fale alguma coisa Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro Um olhar fatal No jardim a beleza Da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu O meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor Da minha vida Eu descobri quem você é Posso estar equivocado Mas não vou ficar calado Me desculpe, fale alguma coisa Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Teu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro Um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu O meu peito de amor Quem é você? Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você Você é o grande amor da minha vida A paixão explode quando eu te vejo Nosso sobrenome Sempre foi desejo Uma intimidade que eu nunca tive Uma liberdade De um voo livre Mas perfeito encontro do horizonte com o mar E eu acredito que pra sempre Eu sempre vou Te amar Quero aproveitar e mandar um forte abraço Pra turma de Indianópolis Nossos irmãos aqui da Represa de Miranda E a galera de Uberlândia Minha terra querida Um beijo no coração E todo o povo berlandense Obrigado, gente, por esse carinho maravilhoso O negócio é o seguinte Nós vamos agora Tocar duas canções Que são canções Muito importantes Né? Na minha carreira E também na carreira Do meu querido irmão Seu Jorge Vamos fazer aquele som Acústico A famosa orquestra de bolso A orquestríssima de bolso Num lugar muito bacana Aqui no seu espaço Eu sou apaixonado Por essa sua canção, cara Quanto e tantas Que eu gosto Mas essa Tem um valor especial Porque Nós conseguimos Você me deu um presente Mudando o tom Não sou me grande Mudando o tom Nessa música Eu achei que Se você me der licença Eu vou incluir isso No meu repertório Por favor Aliás, ficou lindo, cara Na sua voz Maravilhoso Se Você me permitir Eu quero incluir Isso no No meu show Assim Porque eu sei que as pessoas Gostam dessa música Eu acho que vai gostar Dessa versão também Uma honra Mais uma vez, Jorge Uma honra Tê-lo aqui conosco Uma honra toda minha Essa nossa Irmandade, digamos assim Irmandade Brotherhood Brotherhood, baby E nos trouxe até aqui Para a gente fazer aquele sonho E ajudar as pessoas Deixa eu dar um recado aqui, rapaz Eu queria dar um recado Ok Para o Guizé Para a Bianca Para o Lima Duarte Estar assistindo a gente Para a Sabina Sato Para a Rafa Brites Para o Felipe Andrioli Essas pessoas Hoje Elas publicaram bastante Que coisa boa Falando da gente Que a gente Estava tocando hoje Ajudando a promover Essa live Eu quero deixar um beijo Para vocês todos Muito obrigado Meus amigos Muito obrigado Aproveito também A oportunidade De mandar um forte abraço Para o meu querido irmão Edilson Que hoje está fazendo aniversário Cabedinha? Não Edilson de Uberlândia É um querido irmão nosso É família Toda a sua família Ele faz aniversário hoje Mandar um beijo para ele E para aí Para todos os aniversariantes Do dia também É muita gente Para todos os aniversariantes Hoje tem muita gente Fazendo aniversário Muita gente na rede Me avisava Pô, Carlos No dia do meu aniversário Que presente Seu Jorge Então Sinta-se abraçado Feliz aniversário A todos vocês Obrigado Maravilha Por acompanhar E dar-se suporte Alô, Alcino Alô, Nina Agora tem um rádio tocando aí É muito alto Por favor Esse rádio aí Please Come on, guys Vamos nessa Agora tem um rádio tocando aí O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nem que imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo em você Te desejo noite e dia Quero me perdoar Você é tudo em você Você é tudo em você Você é tudo em você Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Quero te abraçar 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 Nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Do que que mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é um gostoso Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo que eu queria Obrigado Que viagem Muita viagem, muito obrigado Lindo demais, lindo demais Agora eu vou ficar te assistindo Porque Essa canção também foi uma canção marcante O Brasil A sua voz A voz da Ana Quero me deixar um beijo para a Ana Carolina Minha amiga, minha parceira Que fez essa estaversão Que transformou num grande sucesso Resultou inclusive Na percepção que o público A sua maioria Hoje tem pelo meu trabalho Uma admiração Agradeço a Ana Essa oportunidade de cantar ao lado dela Naquela época Onde eu nem era tão conhecido no país Assim Por ter uma carreira fora daqui E ter investido boa parte do meu tempo Em minha vida Fora do país Com um único intuito De promover nosso país fora Como você também fez isso E faz Nós somos um país maravilhoso Um país soberano Que merece ser elevado E difundido Para o mundo inteiro E a música Nos ajuda bastante A fazer isso E a Ana Quando eu volto ao Brasil Dessa missão Assim A Ana Me traz isso como presente Eu vou tocar esse som É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa É igual a sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor De flores Ensinar os seus filhos A escolher A escolher Seus amores Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade É isso aí É isso aí Um vendedor De flores Ensinar os seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar É isso aí Sensacional Meu velho Que coisa linda Ai, que bom Fica imaginando Quem está assistindo em casa Tomara que vocês estejam curtindo Porque foi tudo preparado Com muito carinho Muito amor Muito amor, gente Muito amor Vamos ali em cima Vamos dar um pulo aqui Vamos sim Deixa eu levar Beleza Jorge, que linda canção Ela arrasou Ela arrasou nessa Essa interpretação De vocês dois Inclusive aquele trabalho lindo Que vocês lançaram ao vivo Despretenciosa Uma coisa totalmente orgânica Despretenciosa Porque não tínhamos pretensão De criar uma dupla tão forte Tão presente Era um concerto só Era um concerto só Se transformou em quatro Se transformou em uma Comoção muito grande É verdade De pessoas que Que nos admira Que nos respeita Que amam o que a gente faz Exato Uma sensação boa Sensação muito boa Mas e o povo brasileiro Você em casa Que consagrou essa música Você que consagrou esse som Eu te agradeço muito Por tudo Por todo esse momento Nas nossas vidas Nossas músicas É verdade O povo consagrou E muito carinho A música não tem idade Né Jorge Nós viraremos pó E a música Quando ela bate no coração Quando ela realmente Toca no coração Não é pra entender É pra sentir É isso É pra vida toda Tem mais um som agora Que a gente vai fazer Mas balanço Balanço Agora vamos pro balanço Isso Vamos dar uma balançada Vamos swingar I'm back baby I'm back baby Yeah I'm really back baby Oh yeah Já dei um recado Pra todo mundo Que o pessoal Tá comigo Fechadão Certo Tira a butuca Isso aí Que eu corto Agora o condomínio Tá pegando fogo lá É eu não sei Se ela tá sabendo Mas eu tô com ela Legal Legal Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá no bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me mina Seu olhar me avavora E perdendo o seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostra Um paraíso E se eu for Não vou voltar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu digo oi Ela de nada Passa na minha calçada Do mundo Um dia ela nem ligar Se ela chega para tudo Se ela passa o pico todo E se vem vindo eu passo a brigar Eu mando um beijo Ela não pega Pisco o olho Ela se nega Faço o pôs e ela não vê Jogo chave Ela ignora Quero junto Ela sai fora Eu escrevo Ela não lê Minha vina Minha amiga Minha namorada Minha gata Minha sina Seu 날 Me o túndomínio Minha saúde Minha vida Minha Mona Lisa Minha meta Minha Deus Eu quero ser Italian Minha vina Minha amiga Minha namorada Minha gata Minha sina Do meu pasão Minha música Minha Mona Lisa Minha medo Minha Deus Eu já quero ser Italian Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha manena do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Minha manena do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me avalora Me pergunte o seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostre o paraíso Que se eu for não vou voltar Eu vou, que legal Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Joga chave, ela ignora Chega junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha mão, minha vida Minha mona lisa Minha deda, minha deda Quero ser facílio Minha mina, minha vida Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha moça, minha Minha mona lisa Minha mena, minha deda Quero ser facílio Minha mena, minha namorada Minha gata, minha casa Do meu condomínio Minha mona lisa Quero ser facílio Minha namorada Do meu condomínio Minha mona lisa Quero ser facílio Minha namorada A do meu condomínio Minha mona lisa Quero ser facílio Minha namorada do meu condomínio Minha Monalisa, quero o seu passinho Minha namorada do meu condomínio Minha Monalisa, quero o seu passinho Minha namorada do meu condomínio Minha Monalisa, quero o seu passinho Minha namorada Do meu condomínio Minha Mona Lisa Quero seu fascínio Minha namorada Do meu condomínio Minha Mona Lisa Quero seu fascínio Vamos dessa canção aí Que é uma canção, um presente De Chico Roque E Sérgio Caetano Cata Brasil Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu Alô, Marrom Alcione Um beijo no seu coração, querido O que o copo faz Tanta brisa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que o mundo que eu vivo Eu vivo sozinho Não sei de esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só pede Pro teu morrer Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor já se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome É teu nome Que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto O que eu vivo sozinho Não sei de esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Mas eu quero Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Você Uberlândia te amo Te amo Brasil Mundo, música, Deus Obrigado Te amo, seu Jorge Te amo, seu André Que beleza Que maravilha Vamos tocar aquela Que o mundo também Que o Brasil também consagrou Que beleza O negócio é o seguinte Jorge Oi Semana que vem Tem gente que tá fazendo aniversário E nós vamos comemorar hoje Porque eu não vou te ver Mesmo semana que vem Né Então o negócio é o seguinte Puxa aquele cavaco aí No lar, meu filho Alô Brasil Alô meu povo Alô povo Vamos agora é sério Seu Jorge Completando 5.0 Turbinado Flex Só alegria Obrigado, meu irmão Que coisa linda Eu falei parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Vai, Jorge Muitos anos de vida Eu falei parabéns Parabéns Miu Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Obrigado, Alexandre O seu Jorge Faz anos Ele samba Miu O povo brasileiro Tem por ti Muito amor E muito carinho Eu falei parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Pintinho, vai, parabéns Eu gostaria de agradecer A minha mãe A minha mãe Eu tô aqui por tua causa E cheguei até aqui Com a sua bênção Com seus ensinamentos Muito obrigado, minha mãe Por tudo Por tudo que você me ensinou E por tudo que você fez Por mim Por todo o seu trabalho Por toda a sua luta Todo dia de manhã Pegando ônibus Às quatro da manhã Pra ir pro seu trabalho Deixando ordem Pra que a gente fizesse as coisas Dentro de casa direitinho Que ela chegasse em casa E encontrasse tudo bonito Obrigado por ter a minha mãe Eu quero agradecer Meu pai que também Já partiu Foi uma pessoa muito Importante Importante na minha vida Obrigado pai Por tudo Que Deus o tenha aí Em belíssimo lugar Obrigado Brasil Obrigado pela consideração Meus irmãos Minha mulher Meus filhos Minhas filhas Estão agora Fora do país Mas eu deixo um beijo Muito grande Um beijo a todos vocês Obrigado Alexandre Obrigado você Deus te abençoe Uma magia muito grande Com muita saúde Na sua casa Com sua família Com seus filhos Lindos, lindos, lindos Obrigado Essa moça Esse menino Fantástico Carol Não estava aqui Mas deixo um beijo Para ela também Privilégio Tê-lo aqui conosco Um momento tão importante Inclusive mandar um beijo Para as nossas mães Nossas mães Alô Badia Nossas mães Que infelizmente Não puderam estar aqui Tomou até uma comida de rabo Comida de rabo Inclusive a dona Sula ligou Ô menino Ô menino Ô menino Ô menino Mãe Obrigado por tudo Tá Vamos tocar aquele som Só se for agora Dona Sula Dona Sula Figura Valeu Cheguei Ô Pra você ir aí Do Brasil Boi um cabelereiro Do esteticista Mário de inteiro Vida de artista Saca dinheiro Vai de motorista Seu carro de sorte Vai voar na pista Final de semana Na casa e praia Só gastando grana Na maior planta Vai pra palavra Dança a barra de estaca Com a sua tripa Até de uma drogada Boogacinha 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 Só no filé Boogacinha 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 Nem o que quer Boogacinha 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 Do croissant Boogacinha 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 Suquinho de maçã Boogacinha 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 Vale o dia inteiro, vinda de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai de bola Final de semana, na casa de praia Vai gastando grana, na maior mandaia Vai pra balada, dança batistaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer No croissant No croissant Só no filé Tem o que quer No croissant Suquinho de maçã É buquesinha É buquesinha É buquesinha É buquesinha Buquesa Buquesia Buquesia Quero ter você Você que tá em casa agora Manda a mão para o ar Quero ter balançado De um lado pro outro Cantando, cantando Oh Oh Lá com o outro cantando Oh 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 Foguesinha Manda um abraço para a Sonotec Grande Serginho Contemporânea Obrigado pela força de sempre, meu filho Nos cedendo instrumentos maravilhosos Alô, Norton! Alô, Sonotec! Obrigado, obrigado, Serginho Contemporânea Obrigado Muito bom Muito bom, que beleza Você nos ajuda muito Muito obrigado E aí? Só assim que foi agora Vamos sambar Diz! Samba é bom demais É muito bom É a nossa marca A noite madrugou Se fez manhã Meu acordado ainda estou Pensando nela Viver sem esse amor Que é o verão do meu calor Eu não conseguirei Alô, Ninha, Alô, Ninha! Quem dera Quem dera Se ela voltasse para mim Amor Amor Meu coração que além de triste Chora 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 Voltaria Sorria Talvez ela não saiba Que o meu amor Ainda espera Diz! Vivo sonhando Acordada Imaginar O que, o que? Ela batendo em minha porta Pra ficar E nunca mais Nunca mais Parte E nunca mais Nunca mais Parte Cai a noite A noite madrugou Se fez manhã Eu acordado Estou Pensando Viver sem esse amor Que é o verão do meu calor Eu não conseguirei Sem ela Quem dera Se ela voltasse para mim Amor 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 Meu coração que além de triste Chora 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 Voltaria Sorria Talvez ela não saiba Que o meu amor Ainda espera Vivo sonhando Vivo sonhando Acordada Imaginar Ela batendo em minha porta Pra ficar E nunca mais Nunca mais Partir E nunca mais Parte Quem dera Espera Se ela voltasse para mim Acordar Ficar 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 Digue digueu Oba Digue digueu Oba Digue digueu Oba Digue digueu Oba Digue digueu Digueu Bum Quinto Ficar Tá brincou de esquibunda? Não Essa semana muita gente pediu Vai tocar aquela, vai tocar aquela E tem um camarada no sub Mandar um alô para o Pretinho da Serrinha Pretinho da Serrinha Um abraço, meu filho Pretinho fortaleceu Onde está? Um cavaquinho maneiraço Grande Pretinho Beijo no seu coração, nego velho Pretinho tem uma história linda na música brasileira Quero mandar também um beijo para a patroa dele, Raquel Luz Que é uma cantora fantástica também, compositora Beijo para você, Kelvin Só se for agora Vamos nessa, meu maestro E Oi, oi, oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O clima é de partida Vou dar sequência na vida E de ponteira que eu não estou E você sabe como aqui é E eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser E demorou vai ser melhor Me demorou vai ser melhor Tive razão, posso falar E não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói Em pensar que ela não é só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O clima é de partida Vou dar sequência na minha vida E tipo, pera, que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Ah, 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 ah Ah, ah, ah Me demorou, vai ser melhor Me demorou, vai ser melhor Meu Brasil, mundo Gostaria que vocês curtissem O belíssimo som, o Maestro Pedrinho Enjoy, people E aí 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 Brasil 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 que vocês também curtissem O belíssimo som Aqui no Contrabaixo De Cláudio Por fim Boa Cláudio E aí E aí E aí E aí E aí Bom fim Tive razão Boa Cláudio Posso falar Posso falar Não pegou bem Não pegou bem Não, não, não Que vontade de chorar Dói Oh, dói Em pensar Que ela não vem só dói Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar Clima é de partida Vou dar sequência na minha vida E tipo Pena que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Ah, 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 ah Ah, ah, ah E demorou vai ser melhor Que Demorou vai ser melhor Demorou vai ser melhor Vinda a canção, Jorge Alô, Brasil Beijo no coração de você Estamos chegando ao final, meu parceiro Estamos chegando ao final E eu morrendo de saudade já Pois é, cara Dessa live da semana que a gente passou juntos Dos ensaios, dos caras Todo mundo que E participou Inclusive agradecer a toda a nossa equipe Agradecer A nossa família Sempre nos apoiando Nos apoiando Dando aquele suporte E também Quero agradecer Fazer um agradecimento especial Pra Sara Obrigado Obrigado, Sara Por tudo mesmo Essa semana Maravilhosa Ao Arthur Ao Júlia Obrigado, Karina Tá Obrigado, cara Também Pelo amor e dedicação Ao Matheus Todo Office Ao Opus Ao Aldo Pra Gueto Inclusive me deu uma missão aqui Sim No dia 21 agora de De junho Nós vamos estar com Os gigantes do samba A partir das 17 horas Dia 21 de junho Mandar um beijo pro Luiz Carlos Pro Alain E pra banda Raça Negra Ô Raça Um beijo Vamos prestar mais esse serviço aí Graças a Deus Raça Negra Bater também esse som Gigante do samba Então confira, povo Que é super legal E pra gente Encerrar assim Deixar uma mensagem bonita Obrigado, Brasil Mais Uma vez Vamos cantar um samba Enredo de 1988 Samba muito importante Ano Onde foi construída a Constituição Brasileira E fazia 100 anos A libertação dos escravos E se samba Se chama-se 100 anos de liberdade E é muito bonito E a gente Com certeza Deixa aí Esse carinho pra vocês Mandar um abraço A nação mangueirense Pra todas as escolas De samba do Rio de Janeiro Pra todas as agremiações Do Rio de Janeiro E todas as escolas de samba No mundo, né Porque eu já vi até Inclusive uma escola Chamada Império do Papagaio Lá na Finlândia Que são as cores da Mangueira E quem era madrinha Quem era madrinha Quem era madrinha É Bete Carvalho Tem uma foto enorme Dela lá Império do Papagaio Pessoal lá Tu louca Crápula Inclusive aproveitar Jorge E também agradecer A todos os participantes As empresas Que nos ajudaram Exatamente A Chuelo A Chuelo A Ame Um beijo no coração Todos Muito obrigado Obrigado Cachaça Cabaré Exatamente Cachaça Cabaré Um abraço pra família Cachaça Cabaré Embarixo Obrigado demais Por tudo Maravilha Fere na nota Pode finir na nota Fere na nota Cadê meu cavalo Pode puxar Tá tendo? Que bom Posso chegar meu parceiro? Fácil por agora Será Que já raiou a liberdade Ou se foi tudo ilusão Será Ou será Que a leal é tão sonhada Há tanto tempo assinada Não Foi o fim da escravidão E hoje Dentro da realidade Onde está a liberdade Onde está que ninguém viu O moço Não se esqueça que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil Oh moço Moço Não se esqueça Que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil Pergunte Pergunte ao criador Pergunte ao criador Quem pintou essa quarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela Pergunte Pergunte ao criador Pergunte ao criador Quem pintou essa quarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela O chameu cavalo Sonhei E dormindo os palmares voltou A tristeza do negro acabou Foi uma nova redenção Senhor Ah, Senhor Eis a luta do bem contra o mal Contra o mal Que tanto sangue derramou Contra o preconceito racial Senhor Ah, Senhor Eis a luta do bem contra o mal Que tanto sangue derramou Contra o preconceito racial O negro samba O negro joga capoeira Ele é o rei da verde rosa da mangueira O negro samba Ele joga capoeira Ele é o rei da verde rosa da mangueira Será 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 Que já ganhou a liberdade Ou Se foi toda ilusão Será Ou Será Que a lealde é tão sonhada Há tanto tempo assinada Não foi o fim da escravidão Hoje Dentro da realidade Onde está a liberdade Onde está que ninguém viu Moço Não se esqueça que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil Oh, moço Moço Não se esqueça que o negro também construiu As riquezas do nosso Brasil Pergunte Pergunte ao criador Pergunte ao criador Quem pintou essa aquarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela Pergunte Pergunte ao criador Pergunte ao criador Quem pintou essa aquarela Livre do açoite da senzala Preso na miséria da favela Sonhei 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 E zumbi dos palpados voltou Oh, 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 oh A tristeza do negro acabou Foi uma nova redenção Senhor Ai, Senhor Eis a luta do bem contra o mal Contra o mal E tanto sangue derramou Contra o preconceito racial Senhor Ai, Senhor Eis a luta do bem contra o mal E tanto sangue derramou Contra o preconceito racial O negro samba Ele joga capoeira Ele é o rei da verde e rosa da bandeira O negro samba Ele joga capoeira Oh, ele é o rei da verde e rosa da bandeira O negro samba Ele joga capoeira Ele é o rei da verde e rosa da bandeira O negro samba O negro joga capoeira Oh, ele é o rei da verde e rosa da bandeira Vai, minha bateria Bateria! Obrigado, Brasil! Muito obrigado, Brasil! Saúde, paz, prosperidade Obrigado, meu país Obrigado, Alexandre Obrigado, meu irmão Jorge Uma honra, um prazer estar aqui Que honra, hein, cara? Que legal! Deus abençoe, abençoe o povo brasileiro Um beijo, Brasil! Saúde! Paz! Nós vamos escapar Nós vamos passar dessa Pode ter certeza Tenha fé Beijo Tchau! Valeu, Brasil! Valeu, pessoal! Um beijo no coração de vocês aí Obrigado aí pelo AXEP Muito obrigado, hein? Obrigado pela energia e o carinho aí Obrigado pela energia Valeu! Muito obrigado! Por favor! Cortou, porra! Senhores! Eles são foda O melhor que tem, hein? Valeu, galera! Vamos pra caralho! Valeu, banda! Valeu, equipe! Valeu, banda! Equipe! Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pela dedicação Tchau, tchau.